O humor é algo muito particular. É comum que achemos graça em certas coisas que outras pessoas não esboçam nenhuma risada. Mas não apenas isso deve ser levado em conta, como o bom senso. Antes de brincar com qualquer pessoa, devemos pensar, eu gostaria que fizessem isso comigo? Uma colombiana passou por algo totalmente desagradável, a porta de sua casa. Localizada em Valência, na Espanha, que a obrigou a raspar completamente a cabeça e a ser tratada por queimaduras químicas. Um estranho tocou a campainha do apartamento de Marcela Taxon por volta das nove da manhã, alegando que ele tinha um presente para ela. Tendo visto que o homem estava segurando um buquê de flores na mão, Marcela autorizou que ele entrasse em seu prédio. Quando ela abriu a porta de sua casa, o estranho colocou um chapéu com uma substância desconhecida na cabeça de Marcela. Uma vez na porta da minha casa e na frente do meu filho de oito anos, ele jogou as flores aos meus pés, me xingou e colocou o chapéu na minha cabeça. A mulher de 31 anos não teve escolha a não ser ir ao hospital, onde os médicos não tiveram alternativa, se não raspar o cabelo para remover a cola. E tratar as queimaduras. Depois de chegar ao hospital, Marcela, originária da Colômbia, precisou ser tratada por conta das queimaduras de segundo grau, causadas pela cola e pelas substâncias abrasivas. Ela disse que seu médico informou que esses tipos de atos são comuns na Colômbia, onde é chamado de fazer o shampoo. Geralmente é ordenado por esposas ciumentas depois de descobrir que seus maridos as traíram ou porque invejam outras mulheres, explicou. Marcela é dona de uma clínica de beleza localizada no mesmo prédio de sua casa e diz que recebeu várias ligações suspeitas de uma mulher anônima com sotaque colombiano. Ela disse que a mulher telefonou há um mês, pedindo uma consulta em seu salão de beleza e pedindo para saber a sua localização. Duas semanas depois, vi um homem suspeito no meu prédio segurando um telefone celular e perguntei aos vizinhos se eles estavam esperando um visitante. Disse ela, apesar das queimaduras e do baque psicológico significativo após o incidente, Marcela não se intimida e agora é dona de uma bela cabeça raspada. Para ela, esse novo estilo é sinônimo de sobrevivência e força. Para a infelicidade de quem encomendou o ato, Marcela continua bela e irradiante. Esperamos que os envolvidos paguem pelos danos causados. É realmente triste ver até que ponto as pessoas podem chegar por inveja. Se você também não gosta de pessoas invejosas, deixe seu like. Esse simples gesto é importante e contribui com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado! As informações são de Upsocle e Daily Mail. Imagens de reprodução de New Flash, edição NC. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!